Ravioli, só que de carbonara, com direito a gema mole e tudo mais. É, eu sei, ultrapassei todos os limites. E sim, é muito melhor do que o espaguete normal e é bem fácil. Não, mentira, é bem difícil. Mas vocês gostam de assistir mesmo assim. A massa fresca leva trigo, semolina e ovo e é só isso. As proporções estão na legenda e o segredo é sovar muito até a massa ficar bem lisa e depois geladeira por 40 minutos. São quatro gemas, tecorino romano e pimenta. A guanciale é outro item fundamental até porque a gordura dele entra no folho e a textura que você quer é essa aqui. Metade vai pro recheio e pra abrir a massa você pode usar uma máquina como eu ou fazer no rolo se tiver à disposição. O importante fica lisa assim. E tá aí o motivo de eu ter passado o creme por saco de confeiteiro e no meio de tudo isso uma gema mole. Água pra grudar, fecha delicadamente pra não estourar. E aí é só cozinhar por três minutos em água salgada. Uma concha da água vai junto do guanciale. Volta com naviola e incorpora tudo e é com fogo desligado que o creme monta o molho do carbonara sempre mexendo pra não coagular.